Salve, salve galera do BF, bora para aquela velha trocação de tiros, hoje era para ter sido aqui inscritos do canal aqui versus um clã aí, só que de última hora aí a galera aí apareceu uns, apareceu osso, findou que sumiu todo mundo, então reuni a galera aqui no servidor aqui da extinta aqui para a gente fazer aqui um gameplay só entre nós mesmo, eu já queria agradecer aí né mas toda a atenção aí do, opa, do Dani Verdão aí, o ADM aí da extinta aí, valeu parceiro, vou deixar aquele salve de praxe aí para a galera que chegou para jogar comigo aí, o AC Master, o Bum Baiano, o Abruto, o Saga Fênix, o Teixudo, o Meliodas, o Guerreiro aí da extinta também aí mandando bala, e o restante que eu não lembrei agora aí, já para o meio do vídeo aí eu lembro, vem cá, vem cá, vem por lá, me matou essa peste, mano, fechamos a polícia, ó, vai pro saco, o brother aqui também chegou aqui, mas saiu o Chachai lá do clã da Bitto, Talvez não Vou ver aqui o bolinho aqui, o mole bolinho Opa, onde tá liso? Vai com menos, é, mané? Eita, eu achei que eu tava aqui sem bala Bó, vem, 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 vai meter bala Vai com menos, é, mika Eita E aí, o cara ficou só no cheiro Ó, camarão aqui na grava lá, camarão aqui na grava Tá vendo, Invernal? Se fodeu Se o Invernal aí é outro que é uma peste, viu? Eita, o Invernal, macho Salve aí, texudo Ah, faltou o mano aí, o mano coxinha Salve aí, coxinha E aí, bora, invadir Mas não, o coxinha no... O coxinha não deu pra comparecer não Mas deixa um salve pro coxinha do mesmo jeito, né? E eu vou lhe pegar na faca, eu vou ser cuide, viu coxinha Eita, o cara, não me mordei, só parece um pão duru, mano Ah, miséria Comendo, master É outro que tem engasgado aqui Eita, tá tudo escuro Tá matando na sorte Se cuide, eu já lhe sei Nas suas capturas também, parceiro Você Esse, esse malo aí do MK e o, e o, e o mala do Bolinha Na minha lista dele, ó Agora, galera, sufoca eles aí, ó Deixa comigo É óbvio que eu vou pegar o que tem essa sua cara idiota Vai comendo, meliodas E aí, galera, hoje Nove horas, vamos estar invadindo lá o servidor da IDG, viu Já convidei os mano aí Só que tem um bocado, né Final de semana, os caras saibam O cara da IDG chamou em cima do horário Fala, cê é o bicho é o mesmo, hein Ele vai atender o chamado do rapaz aí Deve dar nove, tô colando lá Oita, rapaz, para aqui, mano Era burrano Ei, certo, tira essa doze Vou te pegar aí, vim Vem cá, desgraça Vai comendo Pega outra Vai comendo, baiano Lua chapa Que louco essa peste, mano O que é isso? Chaka, meu mestre, na ilha da Rainha da Morte Dizia que a armadura de Fênix é a melhor Que ela reviverá depois da morte E baterá as asas novamente Como a ave mitológica que lhe dá nome Não importa o quão poderoso você seja E o número de vezes que me vencer Eu reviverei outra vez E sempre o pegarei Sempre Ave Fênix Vai comendo, Micao Vim só te buscar Oita, olha aí, véi Tá aí Bem feito A cabeça aí, menino É uma bazucada Aí, malandro Vem cá A gente sei, mano Se fodeu Opa Opa O texudo Eita, tá emflamado, véi Claretor, claretor Dentro da casa de cima Como é, naricei Eita, não levei nem comigo, véi Salvei, baiano Baiano aí, meus irmãos aqui do Butterfield Eita Ô bolinha desgraçada Eu vou te matar, mano Maldito Eu não posso deixar esse cara se sair bem Ele vai se arrepender por isso Tô comendo, bolinha Tanto apanhei como deram em mim, viu, mano Lá em cima Escapou, infeliz Eu vou invadir, ó, véi Derrubaram o parceiro aqui, ó Bora, saga Ainda tem um malo aqui, ó Bora, pessoal Tem um malo aqui dentro, ó Valeu, irmão Tem outro aqui, ó Ai, pai Para Vai comendo, meliodas Bora, rapaziada Lá em cima tá cheio Salvei, Deus da morte Deus da morte Até bem encostou Para jogar com a gente aí Salvei, irmão Eita Desgraçado Ele tá mais Listo que é uma Manteiga, meu irmão Que bicho Matou todo mundo, véi Ferro limpo, hein, meliodas Oita O texudo chegou do nada Esse palhaço tá brincando O texudo vai tá com sorte, ó Que pô Ele ia pegar Tentar pegar ele aí na faca, mano Opa Eita, meu irmão O Lc, mano Valeu, brother É nóis Tenta acalmar aqui, ó Agora se espalha, se espalha Tenta acalmar aqui, ó Corre, peste Lightman Queima a roupa De comparsa Espera aí Corre Puxudo de sorte, véi O cara não morreu, mano Qual parada é dessa, mano É o que é que morreu Morreu, bisone Vai comendo Opa Vai comendo, Lc Eita, teve um filho que se escapou Vem cá Aqui, ó Aqui, ó Certo da caixa Como é que eu não matei esse cara, véi Ó, invadir Opa, mais a menos um Ó, o bisone, mano Vem se vingar, mano Tem volta, bisone Ô, irmão Roubou aquilo aí, né, Luan Que mala Tem um bicho aí, viu Invadir Tem um batalho Tem um batalho Tem um batalho Ó, vindo lá Da nossa base Tá na roupa Agora você já era Seu velho maldito E nunca mais Ouse renascer Já era, bisone Fique de QAP, guerreiro Opa, mais um Morre, cabrô Bora aqui, mano Eita, mesmo Seus erros, ela Desgraçados Fez a um, bolinha É foda, viu Vou invadir Não nem meu, não Vem cá Ele tá lá em cima O cara Vim pegar por trás Ó, mano Não nem miséria Fizeram, é hora De acertar as contas Meteoro de Pegasul Vai comendo, bisone Começa a te buscar Opa Esse homem é poderoso demais Pra mim Eu Eu não posso fazer nada Contra ele Ô, macho Hoje eu Sofri pro LC Pro bolinha E pro texudo Fugiu, mano Vim Onde Mais um Opa Eu Um Doce Quantos Doce 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 Ação Melhor De Levou Pra pouco Né Proce Doce De De Ainda Doce D queima a roupa melhor, 7 a 0, isso é uma vergonha e comendo boinha e comendo aqui eita mano, passei o cabo de bone aqui olha o coco, errei né, vamos lá, olha o coco ô mastro, vai comendo também sai do merengueiro, agora eu vou acertar ai no coco de alguém olha as misérias vai comendo meu da morte parceiro manda um salve para a galera da MC ai olha mano, aparece um parece um guerreiro para me mandar desse mundo para melhor mano falei errado desgraça meu irmão hoje eu entrei só para apanhar viu segura ai não invadir também ai recomendo bolinha infeliz dá um t-bag que é de lei né vou invadir de novo vamos ver se eu tenho outra sorte ixi valeu galera deixa o like tchau 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 tchau